Alguém perguntou para eu explicar Se o número nos salvos eu podia falar Eu respondi, não posso contar São como areia na praia do mar Quando o Jordão eu tiver de atravessar E todos os salvos ali se encontrar O número dos salvos eu vou lhes mostrar São como areia na praia do mar Um dia o Senhor ordenou a Abraão Olhar para o céu e as estrelas contar Ele começou, mas não pôde terminar São como areia na praia do mar Quando o Jordão eu tiver de atravessar E todos os salvos ali se encontrar O número dos salvos eu vou lhes mostrar São como areia na praia do mar O número dos salvos eu vou lhes mostrar